Bateu saudade Depende o que você disser, eu vou pagar pra ver E tudo que eu te digo assim a gente não tem futuro Ou você confia ou sai de cima do muro Eu quero ouvir a sua decisão Porque assim não dá, meu amor, a resposta é não Para de ficar fazendo essa sua cara inocente Não vê que seu ciúme tá matando a gente Não quero outro amor, eu só quero você Para de ficar fazendo essa sua cara lavada Chora, diz que tá muito apaixonada Eu só quero que você mude Pra eu ficar aqui Bateu saudade Me deu uma vontade louca de te ver Foi só vontade Não sei se vale a pena a gente se entender Depende o que você disser Eu vou pagar pra ver E tudo que eu te digo assim a gente não tem futuro Ou você confia ou sai de cima do muro Eu quero ouvir a sua decisão Porque assim não dá, meu amor, a resposta é não Para de ficar fazendo essa sua cara inocente Não vê que seu ciúme tá matando a gente Não quero outro amor, eu só quero você Para de ficar fazendo essa sua cara lavada Chora, diz que tá muito apaixonada Eu só quero que você mude Para de ficar fazendo essa sua cara lavada Não vê que seu ciúme tá matando a gente Não quero outro amor, eu só quero você Para de ficar fazendo essa sua cara lavada Chora, diz que tá muito apaixonada Eu só quero que você mude Pra eu ficar aqui Quem gostou, joga a mãozinha pra cima aí Solta o grito, galã Bonito de bar Vamos lá